Então, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. O primeiro está bom. Bom dia, então, a todos. Vamos retomar o que a gente estava vendo na aula passada, que é o capítulo 10 de Máquinas de Fluxo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Eu vou fazer uma rápida revisão do que a gente viu. Daí eu vou dar um exemplo para vocês em exercício, depois a gente vai passar um exercício para vocês. Então, o que a gente está vendo aqui no capítulo 10 são Máquinas de Fluxo. Tem algumas coisas no capítulo 10 que não vão cair. Vou tentar deixar claro hoje que tem bastante coisa sobre Máquinas de Fluxo e eu estou focando na parte que eu considero que é a principal. E a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Primeira, a gente tem várias classificações de Máquinas de Fluxo. Algumas delas não são o foco do nosso curso aqui. E o nosso curso é mais focado naquilo que a mecânica dos fluidos é importante. Então, a gente está vendo exemplos de máquinas dinâmicas, que a gente também chama de turbo máquinas. São basicamente as máquinas que o fluxo está interagindo com lâminas ou pás de um elemento rotativo. Então, a gente pode tanto aproveitar a energia de um fluido para gerar essas lâminas ou pás e, por exemplo, gerar energia, ou pode, ao contrário, tentar transmitir energia para o fluido através das lâminas ou pás, como é o caso de uma bomba. Nessas tubo máquinas, a gente tem vários estudos mostrando que eu posso ter uma máquina de fluxo radial, axial, dependendo de como o fluido está entrando ou saindo da bomba. Se ele está axialmente ou se ele está radialmente. Então, essas são um pouco do foco do nosso curso. E, em especial, como existem várias sobre essa, e algumas delas estão mais relacionadas também com o fluido, onde o efeito de compressibilidade é importante e tal. A gente está focando aqui em escoamentos incompressíveis, em McFlu1. Então, a gente vai focar nas máquinas, nas turbomáquinas, onde eu tenho o fluxo incompressível e, em particular, bombas e turbinas. Mais bomba que turbina, a gente vai ver, vocês vão ver um pouco mais em McFlu2. Então, a gente vai focar em bomba, mas lembrando que tem também ventiladores, sopradores, compressores, turbinas, todas que são classificadas como turbomáquinas, que são aquelas onde eu vou girar uma pá, uma hélice, e aí trocar a energia entre o fluido e essa pá. Aí a gente viu rapidamente de onde vem essa energia, que vem na coisa. Eu não vou cobrar isso em prova, eu dei mais para vocês entenderem, mas a energia basicamente vai bater nessas pás, o fluido vai basicamente bater nessas pás e vai girar, ou o contrário, a pá vai girar e vai movimentar o fluido. E aí, nesse caso dessas pás aqui, o exemplo mais clássico é esse daqui, onde a gente vê toda hora, quem já foi em sítio, em fazenda e tal, vê essa roda d'água, onde o fluido bate na pá e gira essa pá, e ao girar a pá, esse movimento de rotação aqui da coisa vai gerar energia. Então, são vários exemplos, então vamos ver aqui o foco. Aí, o que eu mostrei para vocês, se vocês um dia forem trabalhar com a parte interna aí dessas turbomáquinas, que não é o nosso caso aqui, a gente aqui está mais focado em escolher a turbomáquina, entender qual é o papel da turbomáquina aqui no escoamento, mas se forem usar, o ganho de energia vem da equação de quantidade de movimento angular. Então, a gente começou vendo uma análise de um sistema desse ideal, onde eu não tenho muita perda de energia por atrito nas pás, o volume de controle é fixo e tal, e regime permanente. Então, a gente vai ter uma troca entre a variação de quantidade de movimento angular do fluido, e o torque de eixo que a gente tem. Ou seja, esse aqui lembra que é o M ponto, se eu tiver um fluxo de massa passando por essa turbomáquina, ele vai gerar uma velocidade que multiplicada pelo raio vai me dar a quantidade de movimento angular. Em geral, a gente tem uma entrada e uma saída só, aqui é a integral sobre superfície de controle, mas tanto bomba, turbina, ventilador, soprador, compressor, tudo em geral eu vou passar por essa pá e eu tenho uma entrada e subida. Então, eu posso fazer isso aqui em uma somatória, em geral, de dois termos, 1 e 2, onde 1 é a entrada e 2 é a saída. Então, se eu pegar a quantidade de movimento angular da entrada e da saída, fazendo a diferença delas, porque o fluxo de massa na entrada é negativo e na saída ele é positivo, então a diferença delas é o que vai gerar o meu torque de eixo. Ao gerar o torque de eixo, aí não é muito nossa área também, mas eu consigo gerar energia através dessa rotação da pá. Então, isso aqui seria um sistema ideal. Se a bomba fosse ideal, se eu não tivesse perda nenhuma de energia na bomba, por atrito, ao girar o torque de eixo e tal, eu teria esse sistema ideal, onde toda variação de quantidade de movimento angular é traduzido no torque de eixo. Certo? E aí, logicamente, se um dia vocês forem trabalhar em detalhes, essa parte aqui é importante, né? Vocês veriam, aqui eu dei de forma bem simplificada essa ideal, né? Então, para torque ideal de máquinas ideais e turbomáquinas, eu teria só essa igualdade aqui, onde o torque produzido, ele vem diretamente da variação de quantidade de movimento angular do fio. E aqui, a gente entra um pouco nas equações, que eu dei rápido para vocês, eu vou pular aqui hoje, se tiverem alguma dúvida, vocês me avisem, mas, basicamente, a gente pega as componentes de entrada, que são V1 e componentes de saída V2, decompõem em normal e radial, logicamente, se eu pegar esse ponto aqui como ponto do torque de eixo, né, que é o que acontece em geral, essa velocidade normal não vai exercer nenhum torque, a velocidade que vai exercer um torque é a radial. Então, se eu pegar essa velocidade vezes esse raio, vai me dar esse elemento aqui, certo? Da equação. E se eu pegar a entrada menos saída, né, que eu estou chamando aqui de V1 e V2, multiplicada pelo fluxo de massa, que é o M ponto, isso aqui entrando ou saindo, eu vou ter o torque de eixo. Então, para chegar na equação dessa velocidade, eu vou ter essas duas componentes aqui. Então, o torque de eixo, né, na direção K, que é o que a gente tem, como a gente só tem uma direção, depois a gente simplifica, ou seja, o torque de eixo é o fluxo de massa, e aí positivo na saída e negativo na entrada, como a gente viu, né, então eu só tenho a velocidade tangencial 2 vezes o raio 2, que é esse daqui, né, menos a velocidade tangencial 1 vezes o raio 1. Então, essa equação aqui me daria o torque de eixo. Ou seja, se eu souber a velocidade e a geometria, eu tenho o torque de eixo. Ou se eu tiver o torque de eixo, eu consigo calcular essas velocidades. Nas bombas, eu vou ter esse torque de eixo positivo, como a gente viu lá na classificação do capítulo 4, quando a gente começou a ver, e depois o capítulo 8 também. Ou seja, para ser maior que zero, o termo de saída tem que ser maior do termo de entrada. Então, esse torque de eixo aqui vai ser positivo e vai transmitir energia aí para o fluido. No caso de turbina, deixa eu só desligar mesmo. No caso de turbina, ao contrário, esse termo negativo significa que o 1 é maior que o 2. Ou seja, eu tenho uma velocidade angular em 1 que vai decrescer para sair, porque ele vai transformar parte dessa energia para o torque de eixo e esse torque de eixo aí vai gerar energia. E aí a gente viu que o torque de eixo é classificado, é dado também como se eu multiplicar o torque de eixo pela velocidade angular, eu tenho a potência. Então, essa é a potência que eu consigo gerar em uma turbomáquina ideal. Ou a potência que eu vou transmitir para uma turbomáquina no caso de bomba. Então, se eu igualar isso daqui, a impressão que a gente viu aqui é a carga, que a gente normalmente trabalha, lembra, carga em metros, ela vai ser essa potência dividida por m.g das equações que a gente viu. E aí, aqui tem a equação também da carga, onde o u é a velocidade da pá. E aí, lógico, a gente chegou nessa equação aqui, essa daqui que a gente vai usar, essa daqui a gente pode usar também, mas eu não vou cobrar isso da pauta de vocês, só isso daqui que a gente vai usar, porque essa daqui é importante, que é a potência total do sistema ideal, e a gente vai ver ao longo dos próximos exercícios das coisas, depois na revisão no comecinho do ano que esse torque de essa potência total, ela nem sempre vai ser transmitida toda para o fluido. Parte dela vai ser perdida e aí a gente vai ter um rendimento. Então, para chegar nessa fórmula ideal, aí a gente considerou desprezível o torque devido às forças de superfície, logicamente isso não é verdade, eu vou ter um atrito entre o fluido e a pá, e eu vou ter um escoamento de entrada e saída são exatamente tangentes às pás, nem sempre isso acontece, se eu tiver uma velocidade que não seja exatamente tangente, eu vou ter também uma perda de energia, e eu tenho assumindo escoamento uniforme na entrada e na saída, na entrada é até está faltando lá, né, na entrada é até razoável assumir como uniforme, mas na saída não, né, mas a gente vai ter mais uma perda por turbulência e tal. Então, são várias perdas que são difíceis de medir, né, exatamente quanto que eu vou ter de atrito nas pás, quanto eu vou ter de atrito e tal. Então, em geral, o que a gente faz, como a gente vai ver nos exercícios aí, é levar essa turbomáquina para um laboratório e fazer uma medida de desempenho. E essa medida de desempenho vai justamente dividir quanto que realmente a turbomáquina conseguiu transmitir de energia, dividido pela, pela essa fórmula ideal, né, que é isso daqui, né, como a gente viu por uma bomba, né, como eu vou realizar o trabalho sobre um fluido, a minha potência vai ser a carga vezes o rho que é G, né, isso daqui a gente já viu lá no capítulo 8, dessa forma, guardem aí porque ela é bastante importante aí para as turbomáquinas, e o H, que é a carga, né, que é quanto eu vou transmitir de energia, vai ser a diferença da energia mecânica de descarga e energia mecânica de sucção, certo? Então, quando eu divido essa energia mecânica de descarga e sucção, eu tenho a potência de entrega, certo? Ou seja, se eu vou lá na bancada do laboratório, eu meço a energia, a pressão e a velocidade na saída, eu sei a altura na saída, eu meço a pressão e velocidade na entrada e sei a altura de entrada, eu consigo medir quanto de carga eu efetivamente transmitir para o meu fluido. Para fazer a comparação com a ideal, né, ideal eu tenho em termos de potência, então eu vou transformar a carga em potência, eu faço isso multiplicando pelo rho, G e Q, e aí dividindo uma pela outra, eu tenho o rendimento da bomba, que é quanto ela entrega efetivamente por quanto ela poderia entregar se ela fosse totalmente ideal sem perda nenhuma. então essa daqui é a potência bruta e essa daqui é a potência líquida que a gente chama, certo? Ou seja, de entrega e máximo teórico. Então, guardem essa fórmula aqui que vai ser importante nos exercícios e essa daqui também que é o que a gente vai usar e essa também, lógico, essas três fórmulas são importantes nos exercícios. Para a turbina eu vou fazer o contrário, eu vou extrair energia do fluido, então eu gostaria de extrair toda a energia, mas aí eu não consigo, se o ômega t é quanto seria idealmente transmitindo, ele inverte, essa é uma bomba, e quanto que eu tenho de potencial da bomba eu vou medir para o laboratório. Então, de novo, eu vou na entrada e saída, eu vou medir pressão e velocidade lá na bancada, eu vou medir a altura de entrada e saída e através dessa medida eu consigo medir quanto de potência eu poderia transmitir, mas se eu medir a rotação do eixo e eu medir o torque do eixo, eu conseguiria, eu consigo ver quanto eu efetivamente transmiti de energia, dividindo uma pela outra, que eu tenho o rendimento aí da turbina. Então tá, aí a gente fez esse exemplo aqui, eu não vou fazer de novo, a gente vai fazer um outro aqui para vocês entenderem, colocou a bomba numa bancada e bombeou a água de um tanque inferior para um tanque superior. E aí como a gente vai fazer isso, como eu mostrei aqui, a gente vai medir as condições de entrada e saída, medir as condições de pressão e velocidade e vai medir essas coisas aqui. E a grande coisa importante aqui que a gente vai ver que a gente não tinha visto antes, que essa é a parte mais importante do capítulo 10, diferenciando um pouquinho do que a gente tinha visto nos capítulos 4 e 8, é que esse rendimento, essa potência, essa carga e descarga e tal, ela vai depender da vazão. Então eu não vou ter um ponto de operação único, eu vou ter uma curva que vai me dar a curva que representa quanto que aquela bomba vai transferir. Por que que isso acontece? Porque as perdas vão mudar conforme a condição de operação, certo? Então se eu tenho uma velocidade bem baixa, eu tenho algumas perdas. Se eu tiver uma velocidade bem alta, eu vou ter outras perdas. Algumas coincidentes aí, mas em graus de intensidade diferentes, né? Então eu tenho que medir numa bancada, não somente aí a vazão para uma condição, mas o rendimento e essas coisas para várias vazões diferentes. Então aqui é um exemplo, eu estou indo aqui e aumentando a velocidade ou a vazão que está passando pela bomba, vou medindo a pressão de sucção, medindo a pressão de descarga e medindo, aqui eu estou medindo quanto que eu estou transferindo de energia para o sistema. Aqui no exercício ele deu em termos de corrente, né? Eu estou aumentando a corrente, ou seja, eu estou mudando um botão lá e mudando a corrente, mas a gente poderia transformar isso para a nossa linguagem em termos de potência que eu estou transmitindo para o sistema. Então essa daqui é a potência que eu estou transmitindo, aí eu estou medindo a pressão de entrada, saída e a vazão, e com isso eu consigo medir a carga de entrada, carga de saída, certo? E foi o que a gente fez no exercício. Então a gente mediu a carga, mediu a descarga, cuidado, como ele mediu a medida de pressão aqui não está exatamente na entrada da bomba e aqui não está exatamente na saída da bomba, eu tenho que corrigir para essas alturas, não vai fazer grande diferença assim, mas às vezes pode ser importante, tá? E aí eu vou então corrigir essa sucção para a altura da medida, vou corrigir a descarga para a altura da medida, ao medir a pressão de entrada e saída daqui, eu vou medir a carga, né, de entrada menos a carga de saída, que é o HP, então isso daqui é quanto eu consegui transmitir, transformei isso em potência e me deu a potência que eu efetivamente transferi para o sistema, certo? E aí ele, através de uma fórmula que foi dada no exercício, eu transformei a corrente em potência de entrada, dividindo uma pela outra eu tenho o rendimento. Então isso daqui eu fiz para uma, para um ponto aqui, que foi esse ponto aqui. certo? Então eu peguei os dados para esse ponto aqui, medi várias vazões aqui, medi para um ponto, medi o rendimento, medi potência, medi tudo e cheguei nessa curva, certo? Então aqui é o ponto que a gente mediu, medi esse e esse ponto, aqui são as curvas de eficiência da bomba, que é essa daqui, certo? mostrando que para vazões baixas eu tenho uma eficiência baixa, para vazões muito altas eu tenho eficiência baixa, e eu tenho uma eficiência máxima que perto dessa condição de operação que a gente mediu, que é próxima, aí entre 180 250 metros cúbicos por hora aqui, eu tenho a eficiência máxima da bomba, certo? E essa curva aqui é a curva importante que a gente vai usar, que é a curva da bomba efetivamente, quanto que a bomba transmite de energia para cada condição de vazão, tá? E essa daqui é só a a curva que a gente está usando aqui, essa aqui é a eficiência, né, de um quadradinho, a outra é de de altura de carga da bomba, que é essa daqui, e essa daqui é a potência de entrada que foi aumentando conforme eu fui mudando o botão lá e aumentando a vazão, ou seja, a vazão vai aumentando, mas eu tenho um ponto ótimo aqui de trabalho, para não trabalhar com essências muito baixas, né, e essa curva que a gente vai usar, depois a gente já viu no começo da aula aqui, passada, mas a gente vai ver nos exercícios hoje, que o meu sistema também vai ter uma curva, essa curva aqui é uma curva quadrática, e esse vai ser o ponto de operação, né. Aqui eu expliquei para vocês porque que as as perdas são baixas, aí, tanto para velocidade baixa quanto velocidade alta, ela se traduziria nessa curva aqui, né, que está mostrando as perdas, então eu tenho perda por recirculação, perda por atrito, vários tipos de perda aqui, e aqui se a gente medir o diferencial entre o ideal e quanto foi de perda, essa diferença aqui é quanto eu estou perdendo, certo, então a essência máxima é quando eu estou perdendo a menor quantidade possível, né, para, aqui eu tenho perdas maiores, aqui também tenho perdas maiores, tem perda por choque também, né, esse tipo de coisa, então eu vou medir. Qualquer dúvida, eu estou passando rápido porque é revisão, mas qualquer dúvida vocês me parem, tá, e aí uma coisa muito comum que a gente faz é transformar essa curva numa curva desse tipo aqui, certo, essa curva aqui, numa curva desse tipo, onde H0 é o ponto de entrada, que é a potência de bomba para vazão zero, e aí eu vou, como eu sei que é uma curva quadrática, porque ela depende da velocidade ao quadrado, eu vou transformá-la numa curva quadrática de AQ2, onde A vai ser determinado experimentalmente, tanto A quanto H0, e hoje, no exercício de hoje, a gente vai ver porque que a gente transforma isso numa curva, né, que fica mais fácil resolver, no caso aqui ele achou, olha, quando está interceptando a inclinação e o R2, ele achou essa curva como função do ponto, e lembre dessa curva aqui que a gente vai usar num exercício, tá, no exercício de hoje, que é o H como função da vazão, para obter essa curva aqui, então a gente vai colocar essa bomba, por exemplo, num sistema e vai medir a vazão dela, tá, aí a gente falou várias coisas, falou de turbina, de máxima, tal, isso aqui, expliquei para vocês aí o ponto de cavitação, né, que é o ponto onde começa a surgir bolha no sistema, como as bombas e turbinas ou as turbomáquinas perdem muita eficiência quando eu começo a ter fluxo bifásico aí, esse ponto de cavitação é um ponto importante para a gente calcular, né, porque seria na pressão de vapor, eu não posso deixar que a pressão de sucção chegue perto da pressão de vapor, então se eu pensar em uma bomba aí, o fluido escoando daqui para cá, o ponto de menor pressão no meu escoamento, porque a pressão vai caindo aqui, aí ela sobe aqui, depois ela vai caindo de novo, o ponto de menor pressão é no ponto de sucção, certo, que é quando a bomba está pegando esse ponto de baixa pressão e aumentando a pressão para que o fluido continue escoando, esse ponto aqui é o ponto de menor pressão, então eu vou sempre comparar esse ponto aqui com a pressão de vapor para que a gente não deixe começar a surgir bolhas, né, porque se surgir bolha o botão escoamento bifásico e o rendimento das bombas cai muito, né, então esse, por isso que ele trabalha muito com esses termos aqui, que a gente não vai entrar muito em detalhe, mas eles estão em todos os manuais de bomba, turbia, essas coisas, né, que é quanto que eu vou, que é a altura de sucção positiva, e líquida requerida, né, que é quanto a gente requer aí do sistema, e quanto eu tenho realmente disponível, que é o available aqui em inglês, né, por isso que a gente usa esse altura de sucção positiva e líquida, que é o NPSH, certo, requerida e disponível, tá, então alguns exercícios, talvez vocês usem isso aí, mas é muito semelhante ao que a gente está falando aqui de pressão de sucção e pressão de descarga, tá, e aí o que a gente começou a ver na aula passada, aqui a gente tem a curva, né, disponível que cai com aumento de vazão, como a gente viu nessa curva aqui, fica aqui, essa curva aqui, então ela cai com aumento de vazão e ela vai ser quadrática, e o que a gente vai ver hoje em detalhe é a curva do sistema que aumenta também com a vazão e vai me determinar o ponto de operação, tá, que é isso daqui, então aqui ela é a curva que a gente calcula, que é quanto a bomba pode entregar de potência útil e esse daqui é o que a gente vai calcular baseado naquilo que a gente viu no capítulo 8, que é a curva do sistema, que é quanto eu vou requerer de energia para movimentar o fluido, certo, ao movimentar o fluido, lembra que um sistema como aquele que a gente viu no exemplo ou o outro que a gente vai ver hoje, eu vou perder energia nas singularidades, na entrada, saída, curvas, restrições, válvulas, vou perder energia por atrito na tubulação, esse tipo de coisa, e a gente, se vocês lembrarem, essas perdas de energia são todas proporcionais a energia cinética, todas proporcionais ao V ao quadrado sobre 2, ao V ao quadrado, né, então por isso que essa curva aqui também é uma curva quadrática, né, esse ponto inicial aqui é o ponto onde eu vou, basicamente vai ser a diferença de alturas, né, se eu tiver um sistema, por exemplo, como a gente viu no exemplo, jogando fluido de um tanque inferior com superior, quanto eu vou perder para o sistema inicialmente, se eu tiver, quanto que eu tenho que ter de mínimo aí para manter a vazão parada, é a diferença de altura entre os dois recipientes, porque a minha velocidade é zero, a energia cinética vai ser zero, a pressão é a mesma, por exemplo, a pressão atmosférica, tal, então a diferença de cargas do sistema vai ser a diferença de alturas, então a gente vai ver exatamente esse ponto aqui. se eu estou bombeando um fluido horizontalmente, essa curva vai começar daqui, se eu estou bombeando um fluido para aumentar, eu tenho no mínimo que aumentar a altura, então ela vai começar desse ponto, mesmo se eu tivesse vazão zero, eu tenho uma diferença de carga da entrada e saída que vai ser essa diferença aqui, é isso que a gente vai ver no exercício de hoje. aqui eu mostrei um exemplo na aula para vocês, o que que acontece, deixa eu explicar aqui que fica mais fácil, o que que acontece, por exemplo, se eu estiver nessa vazão, vou pegar uma vazão aqui, nessa vazão, a bomba está entregando mais energia do que o sistema está pedindo, então eu vou perder essa energia do sistema, a bomba está entregando esse ponto aqui do sistema, e eu tenho uma diferença aqui, como eu vou entregar mais energia do que o fluido está requerindo, eu vou aumentar a velocidade ou a vazão, certo? Ao aumentar a vazão, eu vou ter uma pequena diminuição de carga da bomba aqui e um pequeno aumento de carga do sistema, porque com vazão maior eu vou perder mais carga para elevar o fluido, e aqui eu vou entregar menos carga para o sistema da bomba, então aqui ainda tem um tema que é positivo, então ele vai caminhar um pouco mais nessa direção, então vamos supor que eu vim para o lado de cá, que é o contrário, né, ou seja, o meu sistema vai requerer mais energia para se movimentar do que a bomba está entregando, então eu vou diminuir vazão, então, por isso que se eu tentar operar o sistema nesse ponto aqui, eu vou aumentar a vazão, se eu tentar operar nesse ponto aqui, eu vou diminuir, só quando eu chegar nesse ponto de equilíbrio aqui, que é o ponto de operação, ou seja, a bomba está entregando para o sistema exatamente aquela carga que o sistema precisa para se movimentar, certo, então eu vou estar na vazão de operação, que está aqui, então esse é o ponto que vocês têm que entender que a gente vai fazer o exercício de hoje, né, e vocês vão fazer um outro exercício. me dê algum exemplo, quem pode me dar um exemplo, por exemplo, e se eu estiver nesse ponto de operação, só que eu quero que a vazão de operação seja menor, seja essa daqui, o que eu posso mudar na minha configuração para operar nesse ponto aqui, o que poderia me dar exemplos, deixa eu ver se vocês entenderam a curva, eu estou, por exemplo, com essa bomba e esse sistema e a minha vazão de operação seria esse, mas eu quero operar nessa vazão, o que eu posso fazer? Talvez, estou pensando aqui, talvez aumentar a pressão do sistema como um todo ali, e daí você vai conseguir abaixar aí para tentar aumentar a velocidade, para aumentar o fluxo? Não, a velocidade tem que diminuir, certo? Eu estou nesse ponto de operação e eu quero que ele opere nesse ponto aqui, por exemplo, eu estou nesse sistema aqui, o que eu poderia fazer nesse sistema para operar em uma vazão diferente daquela que a gente viu? Você começou certo, ou seja, eu tenho que, de alguma forma, mudar, se a operação aqui é carga e descarga, eu tenho que mudar a pressão, mas como é que eu mudo a pressão? Como que eu posso fazer para mexer e transformar aqui no ponto de operação? Vamos esquecer a bomba um pouco, vamos pensar que a bomba é essa, não tem como mudar a bomba? Eu quero mexer no sistema, o que eu posso fazer no sistema para operar em uma vazão menor? Diminuir o diâmetro do tubo? Não, eu não posso, é bom, eu poderia mexer no diâmetro do tubo, é, eu poderia mexer no diâmetro do tubo, pode ser uma das coisas que eu vou fazer, ao mexer no diâmetro do tubo, eu vou tentar mudar a curva para onde? Para cima ou para baixo? Aí o Rodrigo respondeu aí a válvula, vamos pensar na válvula que é mais fácil, mas pode ser o diâmetro também, o Rodrigo respondeu aí a válvula, exatamente, se eu colocar uma válvula no sistema, eu vou mudar essa curva para cima, né, por que eu vou mudar para cima? Porque eu estou aumentando a perda de carga do sistema, certo? Se eu estou aumentando a perda de carga do sistema, eu vou mudar essa curva aqui para cima, com uma válvula, certo? Desculpa, se a altura sucionar mesmo, eu vou mudar essa curva aqui para cima, certo? Porque esse ponto não vai mudar porque as duas alturas estão configuradas, mas ao colocar uma válvula, a válvula lembra que ela é uma perda de energia que é proporcional a K, V² sobre 2, conforme vai aumentando K, essa coisa da válvula vai aumentando, então eu vou transformar essa curva aqui do sistema para essa daqui, certo? Então eu vou operar numa vazão mais baixa, ou seja, se eu colocar uma válvula de estrangulamento, e vamos supor que inicialmente eu já tinha aquela válvula e a válvula de estrangulamento totalmente aberta, eu me dava essa vazão de operação. se eu fechar um pouco essa válvula de estrangulamento, ela vai mudar a curva para cá, se eu fechar um pouco mais, ela vai mudar essa curva para cá, se eu fechar um pouco mais, vai mudar para cá, e aí se eu fechar um pouco mais, ela vai mudar para cá, que é a vazão de operação que eu queria, certo? Então se eu estou operando aquela bomba, eu posso mudar, colocar uma válvula de estrangulamento e ir fechando essa válvula, isso vai mudando a válvula. Se eu, por exemplo, nessa configuração do sistema, estava com a válvula um pouco fechada, abri a válvula e ela vem para cá, né? E aí a válvula seria mais simples, né? Como o Rodrigo falou, mas como responderam aí, eu posso mudar o diâmetro também, se eu mudar o diâmetro, lembra que o diâmetro era, eu tinha uma perda de carga que era proporcional a FV ao quadrado sobre 2, se eu mudar o diâmetro, eu vou mudar o sistema e eu posso mudar o sistema para ter uma perda de carga maior, ou seja, de qualquer forma, eu quero aumentar a perda de carga do sistema para diminuir a vazão. Quanto mais eu estou perdendo de carga, eu estou diminuindo a vazão. Outras coisas que eu poderia fazer é mudar a bomba, eu mudo a bomba e transfiro essa curva para baixo, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Ao mudar a bomba, eu posso escolher uma bomba com essa configuração e mudar a vazão para vazão que eu queria, certo? algumas bombas eu posso mexer na própria regulagem da bomba para poder fazer ela ter um rendimento menor, trabalhar com menos rendimento. Então, eu posso mexer tanto na bomba quanto no sistema para operar em uma vazão menor. Mas, basicamente, se eu quiser aumentar, aí eu vou ter que colocar, como a gente vai ver daqui a pouco, eu posso colocar duas bombas, eu posso, se eu tivesse uma válvula, eu poderia abrir a válvula, por exemplo, ou poderia mexer no diâmetro para diminuir a perda de carga e aí eu vou operar em uma vazão maior. Mas, se eu tiver essa bomba e essa configuração do sistema, a minha vazão de operação é essa aqui, certo? É essa aqui. Então, se num exercício a gente está dando a bomba e dando o sistema, ela vai ter uma vazão de operação única, tá? A única forma que eu tenho de mudar essa vazão é mudar a configuração ou do sistema ou da bomba, tá? Aqui era um exemplo, né? Onde, na condição, numa condição de temperatura que eu não tinha, eu tinha mais energia disponível do que requerida, então, aqui não era uma condição de operação que ele queria trabalhar, que era próxima aqui dos mil, que ele vai ter. Aí, mudando a temperatura também, eu estou mudando a operação aí, né? Porque vai mudar a eficiência da bomba, vai mudar a operação, vai mudar também um pouco o sistema, operando em uma condição que ele queria aqui, por exemplo, numa vazão de 180, tá? Esse era um exemplo. E aqui, logicamente, como a gente falou, né? Essa vazão, essa curva de operação, ela está, a gente normalmente tenta fazer, dimensionar a bomba para que a gente trabalhe em uma vazão de operação perto da eficiência máxima da bomba. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com um sistema que está aqui, por exemplo, e estou trabalhando nessa configuração aqui, significa que a bomba continua conseguindo entregar, mas ela está operando numa situação não de eficiência máxima, então, o ideal é que eu troque de bomba e troque em outra bomba, outra bomba para aquela configuração, porque eu estou gastando energia à toa, ou seja, eu tenho mais energia, a eficiência da bomba não é perto da eficiência ótima para aquela configuração, tanto para vazões maiores quanto menores, né? O que eu quero é que eu opero perto dessa vazão ótima aqui, pela eficiência ótima do sistema. Daí a gente começou a ver a parte do sistema aqui, quanto que a gente vai operar, como que a gente calcula esse sistema, nada mais é do que a gente já viu no capítulo 8, tá? Eu até risquei aqui, mas cuidado que tem alguns exercícios que trabalham, né? Mas aqui ele está somando todas as perdas de carga que eu tenho no sistema, certo? Que podem ser tanto perdas de carga distribuída, que é a perda por atrito na tubulação, né? Por exemplo, quando eu posso incluir as perdas localizadas, que eu posso tanto usar essa fórmula quanto essa fórmula aqui. Eu estou procurando sempre dar exercício com essa aqui, que eu acho mais fácil, mas não se esqueçam dessa, porque ela também tem exercícios e várias, até manuais de bomba, essas coisas, eles transformam muito a parte de válvulas e curvaturas e várias coisas nessa fórmula aqui, que ao invés de dar o K, eles dão o comprimento equivalente para o meu sistema, tá? ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar e eu acho que não é tão fácil de enxergar aí, mas também não tem muito segredo. Se ele der o LE para vocês no manual da válvula, da entrada, da saída, é só colocar nessa fórmula aqui e usar mesmo o fator de atrito que a gente está usando para o comprimento, tá? De qualquer forma, eu vou somar todas as perdas de carga aqui e as perdas de carga todas somadas, subtraída da bomba, é que vão dar aquelas duas curvas que a gente viu e o ponto de operação. A gente pode trabalhar tanto na na condição de perdas de carga aqui na unidade de pressão por Rho ou na unidade de metros que a perdas de carga a gente dá por metros, a gente está focando bastante nessa aqui agora, tá? Aqui, então, eu falei daquela explicação do ponto de início daquela curva, então, se eu estou escoando a fórmula aqui, o fluido horizontalmente, essa curva vai começar do zero, se eu estou deslocando esse fluido para uma situação de desnível aqui, esse desnível começa já de uma altura de desnível, ou seja, mesmo para vazar um zero, eu tenho uma diferença de carga aqui entre os dois sistemas que é dado por um valor específico, nesse caso aqui é 10, 10 de altura, e aí para bombear o fluido a bomba tem que no mínimo vencer essa diferença de altura, e para ter uma vazão maior, ela vai ter que ter uma potência um pouquinho maior, então a curva vai começar da diferença de altura aqui, e daí para frente vai ter que aumentar, essa aqui começa do zero porque eu não tenho desnível. Então agora a gente vai fazer um exercício considerando exatamente essa configuração aqui, então eu tenho aqui uma bomba colocada entre dois recipientes aqui, se eles estão no mesmo nível, inicialmente eles estão parados, e eu não tenho perda de carga nenhum, porque eu não tenho diferença de alturas, e o objetivo do exercício é calcular o ponto de operação para essa configuração aqui, na bomba que ele deu, que é exatamente a bomba daquela figura que a gente calculou a curva lá atrás, então eu vou mostrar como é que a gente chega nesse ponto de operação. Então a gente vai chegar aqui tanto desenvolvendo, vai lá na bancada do laboratório, calcula as condições e chega nela, ou usando as duas curvas que são as curvas da bomba e do sistema. Então vamos fazer o exercício das duas formas. Aqui não tem os dados do problema, mas eles são repetidos lá do dado do problema da figura 10.18, só que agora colocadas na bomba que vai trabalhar aqui horizontalmente. Eu vou dando os dados para vocês aos poucos. Então a gente vai trabalhar na equação básica, que é a equação que a gente já viu, que é a equação aqui, a energia mecânica do ponto zero que a gente dá, aqui a energia mecânica do ponto 3, que ele chamou aqui de zero, o tanque, 3 aqui, e 1 e 2, a entrada e saída da bomba. Eu quero jogar o fluido de zero para 3, e aí no meio do caminho tem pesas de carga que a gente vai ter que calcular, e a bomba que a gente vai ter que calcular também aqui. Todas somadas aqui em cargas no meu sistema. Aqui estão as perdas e aqui está a bomba. Se eu jogar tudo que é positivo para um lado e negativo para o outro, aqui que a gente viu, eu tenho a carga do ponto zero mais a da bomba, tem que igualar a carga do ponto 3 mais todas as perdas de carga. então a gente está considerando que a P0, P3 é a pressão atmosférica, como é um deslocamento de fluido que a velocidade é a diâmetro é o mesmo por conservação de massa, a velocidade tem que ser a mesma, e a altura zero, 3 e 1 e 2 são todas iguais, então vamos cancelar os termos de altura porque essa é igual a essa, e vai cancelar o termo de velocidade porque esse é igual a essa, então eu vou ficar aqui e a pressão atmosférica é a mesma e eu vou cancelar esse igual a essa, tá, então é uma situação ideal aí onde a potência da bomba é toda usada para vencer as perdas de energia ao longo do caminho, isso só ocorreu logicamente porque eu tenho dois tanques na mesma altura aqui, certo, se eu tivesse essa configuração aqui, eu teria que incluir ainda o Z3 menos o Z0, tá, mas nessa configuração horizontal eu cancelo todos os sistemas, eu vou ter a perda de carga da bomba tem que ser igual a somatória de todas as perdas de carga do sistema, tá, vamos calcular então as perdas de carga do sistema, eu tenho aqui a perda de carga da entrada, que é dada pelo K de entrada vezes V1 quadrado sobre 2 e tem a perda de carga por atrito no trecho antes da bomba, certo, aí eu vou ter essas duas, dois termos aqui, depois da bomba eu tenho a perda de carga por atrito na tubulação depois da bomba e o K de saída depois, né, da, o K de saída que é o K lá na saída que é depois da bomba, tá, e aí então eu tenho esses dois termos que vão ser somados para dar o peso de carga total do sistema, tá, como a velocidade é igual, né, V1 igual V2 que é igual, aqui eu vou, eu vou usar só uma das velocidades aqui na tabela para a gente calcular, ou seja, eu, eu tenho V1 e o V2, o V1 é função do V2, então se eu souber o V2, o V1 é multiplicado pelo diâmetro 2 menos o diâmetro 1, certo, aqui eu até falei uma coisa errada para vocês, desculpa, não é por conservação de massa, né, aqui a velocidade 0 e 3 ela é 0 porque o tanque tem um diâmetro muito grande, certo, e aí como aqui a velocidade 0 e 3 é muito pequena perto do 1 e 2, por isso que eu considero V0 igual V3, tá, eu falei errado para vocês, desculpa, os diâmetros não são iguais, então V1 e V2 não são iguais aqui, eu estou considerando um sistema em que o diâmetro de entrada é diferente do diâmetro de saída que estão dados aqui no problema, tá, mas tudo bem para calcular uma velocidade e a outra, eu só tenho uma como função do outro diâmetro, tá, então a perda de carga total do sistema eu vou somar tudo, tudo isso daqui e além disso eu estou transformando ainda o V1 em V2, então eu vou ficar a equação do sistema é só função do V2, então se eu souber o K, se eu souber o fator de atrito, a geometria e os K, mas eu consigo calcular o H total aqui, que é a perda de carga total, então eu vou calcular uma tabela como essa daqui, então essa equação aqui, vocês estão vendo, ela depende da vazão ou da velocidade, certo? A equação de perda de carga do sistema, então, no ponto de operação, lembra que o ponto de operação da bomba vai ser dado por essa equação aqui, e lá no exercício a gente calculou as variáveis, mas a gente vai calcular para essa condição aqui, é semelhante ao que a gente fez lá no exercício, por isso que eu dei esse na aula passada, então para a bomba, ou eu tenho um manual, ou eu vou na bancada e calculo essa perda de carga aqui, para calcular exatamente essa equação, certo? Que é chegar nessa equação aqui, tá? Eu quero chegar nessa equação aqui da bomba, e com a equação do sistema que a gente acabou de ver, eu quero chegar nessa equação aqui, e esse daqui vai ser o ponto de intersecção que a gente vai calcular aqui no exercício, como que eu posso fazer? Eu vou lá para o laboratório, coloco esse sistema para operar, e vou aumentando lá a corrente do motor, aumentar a corrente do motor, eu vou aumentar a vazão, certo? Ao aumentar a vazão, eu calculo a vazão, como eu tenho o diâmetro 1, eu calculo a velocidade em 1, como eu tenho o diâmetro 2, eu calculo a velocidade em 2, então eu tenho esse termo aqui, ao ter a velocidade, eu calculo o nome de Reynolds, ao ter o número de Reynolds, eu calculo o fator de atrito, por uma forma, ou no próprio diagrama de Mood, a mesma coisa a gente faz para o trecho 2, a gente tem os dois, então ao calcular o número de Reynolds, o fator de atrito, e ao ter o K, eu tenho o F, então que é o fator de atrito, aqui do 2, tenho o K, eu calculo os Hs, que são as cargas do meu sistema, certo? Então a carga de saída que vai diminuir aqui com o da bomba é essa daqui que vem dessa equação aqui, certo? E a carga do sistema é esse H aqui, que vai começar só aqui, vai vir diminuindo aqui com o sistema, desculpa, eu mostrei errado, essa daqui é daqui, e essa daqui é do sistema, então logicamente com vazão zero eu não vou perder nada, então por isso que eu começo essa curva aqui, do ponto zero, no meu sistema seria essa curva aqui, lembra que eu estou trabalhando nessa curva aqui para o sistema, porque a altura é zero, se eu tivesse a altura diferente, eu estou trabalhando nessa daqui, então com vazão zero eu não estou perdendo nada aqui, as alturas são as mesmas, então não tenho peso de carga nenhuma, conforme eu vou aumentando a vazão, eu vou calculando aqui os termos, então calculei as velocidades, tenho o K, calculei o fator de atrito, tenho as cargas e vou calculando esse termo aqui, para a bomba, eu já tinha ido numa bancada, já que a gente fez nas vezes isso lá atrás, eu tenho a equação da bomba e vou plotando essa curva aqui, então vamos vendo aqui, por exemplo, para essa vazão eu estou entregando mais do que estou requerendo aqui no sistema, para a vazão dois continua a acontecer a mesma coisa, para três a mesma coisa, para quatro a mesma coisa, para cinco a mesma coisa, vai subindo até que aqui elas estão começando a ficar parecidas, eu estou entregando uma energia próxima daquela que eu estou gastando no sistema, quando eu vou para essa vazão aqui eu já estou numa vazão menor do que eu estou entregando para o sistema, então continuando aqui na curva eu teria essa curva aqui, mas eu sei que o meu ponto de operação então vai ficar entre esses dois pontos aqui, eu posso calcular isso, logicamente, no próprio laboratório refinando aqui as velocidades e vendo qual que é a velocidade onde as duas são iguais, ou de uma forma mais aproximada eu posso pegar esses dois pontos aqui e calcular por uma regra de três qual que é a vazão de operação, eu sei que ela vai ser maior do que 150 e menor do que 175, como aqui a diferença ainda é relativamente grande, que é quatro e aqui ela já está próxima, que é um, eu sei que vai ser uma vazão de operação mais próxima aqui da vazão de 175, certo? Então se eu for calculando aqui por regra de três, ele fez isso no exercício e chegou numa vazão de operação de 170, onde eu estou perdendo 11.4 de carga aqui no sistema, certo? E aí, então ele poderia dar essa resposta aqui, que é essa vazão de operação que a gente está trabalhando no sistema. Se eu quiser ser um pouco mais eficiente, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz para a bomba e calcular uma curva do sistema, que ela não vai ter o termo H0 aqui, porque ela está partindo de zero, vazão zero, mas eu posso achar um coeficiente C aqui multiplicado pela vazão ao quadrado vai me dar a curva do sistema para achar essa curva aqui. Então nesse exercício aqui ele fez e chegou aqui no valor de C para a curva, certo? E colocou aqui e construiu essa curva, certo? Ao construir essa curva, ela vai achar o ponto de intersecção entre as duas curvas, que eu posso fazer matematicamente, certo? Então ele achou o C aqui, que deu esse valor, e aí eu vou ter essa equação aqui para o sistema. Se eu fizer a intersecção dessa equação da bomba com essa equação do sistema, eu vou achar o Q de equilíbrio que vai dar 170 metros cúbicos por hora e a carga do sistema 11.4, que é bem próximo daquela que a gente achou, igual aqui, fazendo a intersecção entre as duas curvas. Então, para não fazer a conta, aqui tem que fazer a conta, mais fácil é chegar, porque se eu vou trabalhar sempre no meu sistema, eu tenho essa curva de sistema, aí eu consigo calcular qualquer vazão de operação aqui, e chegou na vazão de operação e na carga do sistema de operação. Então, essa carga vai ser a carga tanto do sistema quanto da bomba, ou seja, as duas vão ser iguais naquele ponto, que é justamente por isso que o sistema opera naquela vazão. Não sei se ficou claro aí, se vocês têm alguma dúvida. Bom, não tendo dúvida, a gente segue aqui, vou dar mais uns, alguns exemplos de algumas coisas que acontecem, aí também não vou cobrar muito isso na prova, e depois a gente vai fazer um exercício aí, para passar o exercício para vocês, tá? Aqui ele está dando vários exemplos, né, porque são vários exemplos que a gente pode fazer para mudar o sistema ou para mudar a configuração das bombas aí, para a gente operar naquela vazão desejada, tá? E alguns cuidados que ele fala aí também, que eu, assim, eu tenho que tomar cuidado se eu estou operando próxima da pressão de vapor, que isso é muito eficiente, ou próxima de um sistema onde eu vou ter uma vazão muito baixa aí que eu vou perder, ou em sistemas que eu estou operando em rendimentos muito baixos, então que eu não quero operar naquela faixa, então aqui ele está dando vários exemplos, eu recomendo que vocês tenham uma lida nesse trecho aqui no livro, que ele é bem interessante, tá? Aqui ele fala um pouquinho também sobre perda de carga, ou mudança de curva quando a gente está numa bomba velha, uma bomba nova, por exemplo, então, por exemplo, se eu estou numa bomba nova, lá no manual, ele vai ter essa curva aqui, certo? Conforme a bomba vai operando durante muito tempo, ela vai perdendo eficiência, porque eu vou perdendo, vai desgastando os meus equipamentos, para vazões baixas eu tenho um maior vazamento aí quando eu tenho vazões baixas, refluxo, que a gente chama, né? Para vazões altas o sistema vai operar não bem o sistema, então eu vou perdendo várias energias, então eu vou mudar a curva dessa coisa, então cuidado, porque senão o manual só tem a curva da bomba nova, quando eu vou perdendo desse sistema, eu vou vindo para cá, eu vou perdendo, isso significa que eu vou operar em vazões mais baixas, certo? Aí eu tenho exemplos aqui de eficiência da bomba e aqui quando eu estou operando em baixas eficiências, então olha que eu estou operando em baixa eficiência, porque a massa não seria aqui, eu estou operando uma eficiência mais baixa e aqui eu tenho curvas de sistema que estão operando em uma vazão muito próxima do máximo que eu consigo entregar de carga, né? Então esse aqui é um exemplo que ele dá, por exemplo, se o meu sistema mudar um pouquinho, eu vou ter aqui o que a gente chama próximo da condição de bloqueio, ou seja, a bomba vai parar de operar, ou seja, vazão zero, eu estou operando em um ponto de operação muito próximo da condição de bloqueio, onde eu vou ter a bomba vai parar, a vazão vai parar, porque eu estou nessa situação aqui em rendimentos baixos, ou próximo desse máximo da entrega da curva e assim por diante, tá? Então ele dá vários exemplos aqui, o que acontece se eu aumentar a potência da bomba, diminuir, ou seja, se tiver uma bomba com uma regulagem, né, que eu posso mudar, o que vai acontecer, então eu vou operar, então aqui, tem vários exemplos aqui. E aí tem uns exemplos que aqui sim eu acho mais didáticos e interessantes do que eu posso fazer se eu não estiver conseguindo operar. as duas coisas mais comuns de fazer são trabalhar com bombas em série, então o objetivo da bomba em série é aumentar a potência, ou seja, se eu tenho lá um sistema, eu tenho uma bomba no meio e aquela bomba não é suficiente para operar o meu sistema na vazão desejada, eu posso colocar uma outra bomba aqui, então, por exemplo, a primeira bomba vai fazer um aumento de pressão, depois ele vai cair, depois eu coloquei uma outra bomba que vai ter um aumento de pressão, então com uma só eu iria operar numa vazão baixa, ou às vezes até não ia conseguir operar. Com duas bombas em série, é como se eu estivesse operando com uma bomba de maior potência, porque eu vou ter um aumento de carga e depois um outro aumento de carga, então eu tenho um aumento de carga duplo aqui, então aquela bomba que operava com essa curva aqui, agora eu vou multiplicar a curva por dois porque eu coloquei duas bombas em série, então o meu objetivo de colocar duas bombas em série é elevar essa curva para cá, estão vendo que essa curva aqui da bomba vai ser aqui em cima. Se eu tiver uma curva que eu estou operando, então se eu estivesse, por exemplo, nessa condição que eu estava falando para vocês, eu estava muito próximo da região de bloqueio, eu não quero operar e a vazão vai ser muito baixa, eu coloco duas bombas em série, agora eu estou operando nessa curva aqui, eu estou trabalhando numa vazão maior, longe da condição de bloqueio e mais próxima do rendimento das bombas, então eu estou trabalhando aqui nessa vazão de operação. Aqui, ou eu estou numa condição que eu não consigo operar ou estou numa condição que eu estou operando, mas numa eficiência muito baixa e próxima de um bloqueio, então se o meu sistema se desgatar ou se tiver um aumento de perda pelo sistema e tal, eu não vou mais operar, então a bomba em série tem o objetivo de aumentar a potência. Se eu colocar duas bombas em paralelo, aí é um sistema de diferença, tem uma bomba aqui e outra bomba aqui, então eu não estou aumentando duas vezes, então eu não estou aumentando a potência da curva, então ao invés de aumentar a curva daqui para cá, que é essa condição que eu estou fazendo, em duas bombas em paralelo, eu estou mantendo a curva daqui para cá, certo? Ela também vai aumentar a vazão, que é esse objetivo desejado, mas o que a gente na verdade está fazendo é aumentando a vazão aqui e aqui, para que a vazão total somada, que é a soma dos dois caminhos aqui, seja maior, certo? Então ao invés de eu multiplicar essa curva por dois aqui, como a gente está fazendo, é a vazão que eu estou aumentando por dois, então é como se eu estivesse, por exemplo, operando numa vazão que é metade, mas para operar na vazão que eu quero aqui, que é o quê? eu vou colocar duas bombas em paralelo, então eu vou usar essa curva aqui, chegando nessa curva aqui, que o objetivo é aumentar a vazão, então eu estou transformando aqui, as duas vão aumentar a vazão, mas esse objetivo é aumentar a vazão mesmo em cada trecho, e a outra é mais aumentar a potência, as duas vão ter como consequência um aumento da vazão, e aí eu vou operar nessa condição aqui, então eu estava operando nessa condição com uma bomba, com duas em paralelo, eu vou operar nessa daqui, então observem que ele parte do mesmo ponto aqui, porque eu não tenho duas bombas em série, agora eles estão em paralelo, aqui não, aqui como eu tenho duas em série, eu estou partindo do ponto duplo aqui, porque eu tenho o H0 duplo, aqui não, eu estou operando para cá, estou aumentando nessa curva, aqui eu vou aumentar a vazão do mesmo jeito, tá? Então, no livro tem alguns exemplos de bomba em série em paralelo que vocês podem fazer, e alguns exemplos para resolver, aí no livro tem alguns exemplos mostrando outras aplicações de sistema, que ele mostra um sistema de hélices, onde a hélice vai causar, por exemplo, a hélice, se ela está jogando uma condição de pressão atmosférica descarregando para a atmosfera, a pressão, tanto daqui quanto aqui é pressão atmosférica, ela vai causar uma hélice, uma diminuição de pressão ajusante e um aumento de pressão amontante, e ao aumentar a pressão amontante eu estou empurrando o fluido para lá, e ao causar uma pressão mais baixa na entrada, eu estou puxando o fluido para cá, certo? E esse tipo de sistema de hélice, de compressor, vocês vão ver bastante em MECFLU2, porque em geral eu tenho, principalmente se eu estou trabalhando com gás, ventilador, essas coisas, e aí eu vou ter efeito de compressibilidade também que vão ser considerados, tá? Aqui uma turbina, vou pular essa parte aqui que a gente não vai ver, como eu falei para vocês, a gente vai focar em bomba, tem vários exemplos, se alguém tiver curiosidade a gente vai ver. Como a revisão demora um pouquinho mais, eu ia dar esse exemplo aqui para vocês, né, então esse exemplo aqui eu acho que está na lista para vocês resolverem, esse 10.68, que é muito parecido com aquele que a gente já viu, só que agora entraria um pouco mais em detalhes aqui para vocês, tá? Eu não vou dar esse exercício, mas peguem o exercício 10.8 aí tentem resolver no, para treinar para a prova, aí que é um exercício bem típico do tipo de exercício que a gente tem, que é um sistema com vários elementos aqui, tem válvula de retenção, tem uma válvula de gaveta, tem alguns trechos de fluido, perda por atrito, tem uma carga, descarga, tem um cotovelo, e aí eu tenho uma bomba aqui no sistema que vai ter que vencer todos esses sistemas aqui, né? Então a gente vai trabalhar, vocês vão trabalhar na mesma equação, né? Eu vou levar aqui do ponto 1 para o ponto 2, o ponto 1 tem uma carga, o ponto 2 tem uma carga, a gente sempre pega os níveis aqui para pegar as cargas e descarga, por que os níveis, né? no nível de carga e descarga eu tenho a velocidade zero, a altura é fácil de medir, e a pressão em geral é pressão atmosférica, então eu tenho tanto o ponto H1 quanto H2. Aqui eu vou ter todas as perdas do sistema e a bomba, tá? E aí ele dá a fórmula que ele vai calcular o A30 aqui do sistema, dá todos os dados, a gente calcularia todos os sistemas aqui para calcular a carga e descarga, tá? Então eu peço que vocês resolvam esse exercício 10.68 para treinar para a prova, hein? Lembrando que antes da gente entrar no exercício, que vocês vão ter meia hora para resolver, quarta-feira a gente não vai ter aula, né? Como já estava marcado aqui no exercício, depois a gente vai ter duas aulas de exercícios e prova, né? Nessas duas aulas de exercício eu vou gastar meia aula para cada capítulo, então a gente vai ter exercício do capítulo 7, do capítulo 8, 9, 10, e a gente vai ter duas aulas para fazer, então se vocês puderem o ideal seria estudar um pouco da matéria antes, porque eu vou passar exercício também para vocês resolverem e a gente vai treinar para exercícios bem típicos da prova, tá? Professor, eu queria justamente perguntar que não tem ainda os slides nem do capítulo 9 nem do 10 no mundo, eu queria saber se tem alguma previsão para ter e exercício só tem no capítulo 7 se vai ter lista para o 8, 9, 10, não faz sim eu já vou falar com o Anderson acho que um dos capítulos foi falha minha que eu passei para ele acho que eu esqueci mas eu passo logo depois da aula que ia terminando enquanto vocês estão fazendo aqui eu já ponho lá na área de contato e você já pode colocar para eles e os exercícios também eu acho que eu passei para o Anderson a lista de exercícios mas se não logo depois da aula eu já falo com ele a gente já põe para vocês também então tá o exercício que a gente vai fazer hoje para a nota é esse aqui a gente já explica o exercício e eu tenho um ponto 1 aqui onde eu vou levar o fluido aqui para um reservatório de nível 350 metros aqui de altura ele vai passar por dois cotovelos de 45 graus e quatro de 90 graus ele dá o material aqui que é ferro fundido e para isso eu vou dar as propriedades para vocês mas a rugosidade absoluta está aqui ele tem diâmetro conhecido e ele vai ele quer saber qual a pressão manométrica necessária no ponto 1 para fornecer essa vazão aqui para o sistema nessa temperatura tá ele pede para vocês usarem essa fórmula aqui de de fator de atrito eu já vou dar aqui as dicas aqui para vocês calcularem tá mas como é uma vazão conhecida aqui de dado se eu tivesse uma vazão desconhecida seria um processo iterativo mas como é uma vazão conhecida eu consigo com essa vazão calcular o número de reinos ao calcular o número de reinos eu vou substituir aqui e calcular o fator de atrito tá então o fator de atrito vem por aí e aí vocês tem que usar aquela equação que a gente acabou de ver eu coloco de novo aqui no slide para vocês precisarem e o que eu quero saber é um pouquinho diferente mais simples do problema mas eu quero saber qual é a pressão é como se eu tivesse uma bomba aqui e eu quero saber qual a pressão de descarga da bomba necessária no ponto um para conseguir elevar o fluido nessa condição aqui de vazão tá vocês vão ter meia hora para resolver até nove e meia o Anderson então se puder colocar lá a entrega para eles do exercício e é o que vocês precisarem de dica vamos pedindo que eu passo aqui para vocês tá e enquanto vocês vão resolvendo aqui eu já vou colocar o material lá no sistema para o Anderson colocar para vocês no sistema pessoal tem alguém com o microfone aberto falando alguma coisa não sei se estão falando comigo e aí não estou escutando muito bem ou se o senhor é um ruído hein beleza acho que parou eu vou parar a gravação aqui também tá